Então galera, a gente tá aqui de volta pra mais uma rodada dos Jogos da Galera Que ela saiu da quadrinha de jogos, jogos serios por vocês Vambora Então Nilce, esse jogo aqui é do mesmo pessoal que fez Crossy Roads O nome dele é Room of Doom E o que você tem que fazer é o seguinte Ele é um Endless Runner, quer dizer que você continua andando até morrer Só que nesse jogo você passa por diversas fases diferentes que vão te dar desafios diferentes Aí você passa e vai pra outra sala Você pode extravar também Fases diferentes que é o mais interessante E agora a gente tá nadando aqui muito tranquilamente Porque no começo do jogo a coisa é de boa Vai ficar fácil assim? Não, daqui a pouco complica Agora na aranha a gente tem que trocar de lado Olha que coisa sensacional Que coisa linda do coração Muito obrigado, ô Minionzinho, você está vivo E essa daqui é minha Kriptonita Porque aí ó, você tem que conseguir desviar desse treco Você clica e ele muda de direção da esteira Só que você não pode deixar essa coisa te matar Sensacional Agora a velocidade fica mais rápida Como se não bastasse Essa é minha Kriptonita de verdade Eu não sei passar desse ainda Ainda mais com a velocidade rápida Igual você tá vendo Aqui, eu tenho que escapar da abelha Enquanto a de baixo Tenta abrir Ah, você é alérgico Eu acho que eu consigo Agora a gente vai com o coelhinho Na esperança de que a abelha não mate a gente Vambora, coelhinho Olá, senhora aranha Tudo bem com a senhora? Não morre, Leon, não morre Eu não vou morrer, Nilce Pode ficar tranquila Não morre, Leon Pode ficar ultra tranquila O coelho é do poder, tá? Ae Então... Ah, droga Que que cê fez? Agora o que eu não tava aqui, eu gostava, meu Deus, eu tava tão feliz, eu disse! Vai, 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 passa! Vai, 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 passa! Calma, calma! Você consegue, falta mais uma, eu acho! Calma, uuuh! Mais uma, mais uma! Nãããã! É de novo! Ela é tão fofa! É essa fase. Nessa fase cê me passa, eu consigo. Cê consegue? Tá, quando chegar nela eu vou te passar. Agora a gente vai jogar com... O macaquinho. Agora, Flappy Bird! Opa! Essa é nova! Flappy Bird, essa é nova! Na verdade, você começa o jogo nela, mas tudo bem, ela só apareceu agora. Ótimo, sobrevivemos. Todos felizes, agora, vai lá Nilce, criptonita. Quando você aperta, sobe, quando você aperta, sobe. Quando você aperta, sobe. Se segurar, isso. Nilce, o que você tá fazendo? Nilce, você segurou, você vai embora direto, Nilce. Passei, de primeira. Agora vai ficar mais rápido. Era muito fácil, era só segurar o macaco, gente. Por essa você não esperava. Eu não, Nilce. Você não fez nada, ela só segurou o dedo no botão, não valeu isso. Bate recorde aí, porque eu salvei sua vida agora. Você salvou mesmo, Nilce. Agora, aqui na galeria de arte fica mais difícil. Eu faço mais difícil, eu salvo a vida dele e ele se entrega. Não, Leon, você tem que aprender comigo. É triste isso, cara. Nilce, esse daqui é o wings.io. É tipo um agário, só que de avião, tá? Nome, Nilce? Avião. Muito criativo, parabéns, Nilce. Tudo bem, Nilce, já tem uma variação aí, ó. Um pouco mais de criatividade. O que você tem que fazer nesse negócio aqui? Você joga com um aviãozinho, exatamente. Sim. E você tem que tentar matar os... Escapar. Vamos tentar não morrer rápido agora. Isso é mais difícil. É extremamente complicado. Frenético. Vamos lá agora. Calma, aviãozinho. Mas eu tenho que encomendar as vidinhas ali, ó. Não, não. Tamo tranquilo aqui, Nilce. Tamo tranquilo aqui, Nilce. Aqui, ó. Vamos fazer uma vítima aqui, Nilce, ó. Vamos fazer uma vítima aqui. Ai, eu matei. Você matou rua. Matei rua. Foi pra rua. Calma, calma. Você matou numa luta. Calma, calma. Eu tenho que pegar um balãozinho de vida, que minha vida tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Me dá um balãozinho de vida. Balãozinho de vida, vida. Da vida. Eu tomei um tiro. Você morreu? Peguei e tomei um tiro. É bem frenético, tá? Cara, ele é desesperador. Qual que é o seu objetivo? Você tem que comer as estrelinhas? Acho que você tem que matar os outros, né? Você tem que comer as estrelinhas? Acho que você tem que comer as estrelinhas. Mais cinco. A vida, a vida. Pegava. Eu chego lá em cima e eu caio. Calma, calma. Volta. Volta pra região da... O cara foi lá na área de neutralidade pra te matar. Eu tô tentando jogar, tá? Eu tô tentando. É muito louco. Eu vou jogar esse jogo agora. Joga aí, Nilce. Muito louco isso aqui, cara. Não, não, não. Tá de boa. Você pegou um tiro bom. Você pegou um tiro bom. Vai. 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 Vai, Nilce. Vai, Nilce. Vai, Nilce. Vamos lá. Pega aqui. Pega a arma. Pegou a arma, Nilce. Pegou a arma, Nilce. Você pegou a arma, Nilce. Pegue a arma que dá choque. Calma. Vamos lá, vamos lá. Você pegou tiro de sniper, Nilce. Sniper é? É. Dá o tirão da galera de longe. Você matou todo mundo. Só atirar no meio de ter um bolo de gente. Tá? Você vê um bolo de gente, você atira deles. Você matou um, Nilce. Você morreu. Morri. O aviãozinho chegou em décimo. E morreu. Então, galera, a gente tá um tempo pra trazer aqui no canal A Lenda do Herói. Um jogo dos Castro Brothers. Tem música. Tá, 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 tá. Vamos lá, então, Nilce. Eu vou me apresentar. Sou herói desta canção. E a princesa vou resgatar. No terrível vilão. Cara, eu lembro quando eles fizeram animação. Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão Preciso sempre seguir a direita Vamos lá então pra direita Isso é bom, né? Vim indicadinho É, quem precisa de tutorial quando o cara da música Te diz que tem que fazer Eu vou pular agora com toda precisão Se cometer um deslize Eu vou dar de cara no chão Que caminho tranquilo Quase não há perigo Mas só porque falei A frente vejo um inimigo Muito bom, cara Vem vontade de ficar ouvindo a música Vamos lá, aqui outra cobrinha Eu tô esperando mais música Canta aí, ô brothers Muito bem, muito bem Outra cobrinha, de boa De boa, de boa Tranquilo As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui Eu é que sou um intruso Olha só, que raciocínio, cara Parece ser armadilha Terei que usar meu escudo Se quiser seguir minha trilha Ai, meu Deus Como é que eu uso escudo? Eu tô no teclado Não, eu tô no teclado Ai, meu Deus Cadê? Peraí, peraí Rolba o botão do teclado Escudo? Shift, shift, shift Vem cá, pronto Vai, vai, vai Tranquilíssimo 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 Passei Que coisa linda do meu coração Depois de tantas serpentes Eu já não tenho certeza Se minha missão é matá-las Ou se é encontrar a princesa É salvar a princesa Sua missão não é matar Você que é o invasor Você acabou de dizer Você tá perdendo a vida aí Peraí, quando ela pula Eu não consigo bater nela Então passa por baixo Não, ok, escudo Vem Não, eu não consigo Depender Ah, você já era Não importa o quanto se bate Mas o quanto se pode aguardar Ele venciou no rock, cara Então esse daqui foi só um pedacinho Da lenda do herói Tá disponível no Steam Tá disponível na nuvem Todo musicado, jogo Pixel Art Plataforma Retro É tudo combinado assim Numa coisa genial Parabéns aos Castro Brothers Ficou muito doido esse treco aqui Então é isso, galera Essa foi pra vocês Mais uma rodada dos jogos Da galera Que ela se lê na quadra Jogos de Jogos de Jogos de Jogos Por vocês Não esqueçam de deixar o seu joinha Dê o seu tapa do dedão Não saia desse vídeo Sem avaliá-lo Que é pra informar a gente Se a gente deve trazer Mais esse tipo de conteúdo Pra vocês Ou não Deixe aí no comentário A sua sugestão de jogo Pra gente trazer Se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Até a próxima Tchau Tchau Eu tô pensando aqui Eles podiam me contratar Pra fazer música Pro jogo deles, né Tipo assim Eu ia ajudar na criatividade Sou super criativa com música É, Nilce Contrata É, Nilce Contrata eu